Então gente, bora aí fazer mais um react dessa que vocês pediram muito, mandar lá no Instagram, se você quiser mandar aí a sua música, o que você quer pedir, pedir umas músicas mais recentes né, pra você dar uma engajada no canal, esse é o meu Instagram, bora fazer o react aí da música do Teto, não é da laje, é do Teto, fim de semana no Rio, e além aqui do meu Instagram, se você quiser comprar o meu livro, o Homem Matinal, o super herói que só salva o mundo depois do café da manhã, não é nem um pouco convencional, porque ele não é bonito, não é inteligente, não está em forma, não usa roupa colorida e apertada, e também não tem dinheiro, então se você quiser comprá-lo, entre em contato comigo no Instagram, que eu explico, bora ver de qual é que é desta música, tá até mostrando o horário aqui pra vocês, deixa eu esconder isso aqui, e ver o que que essa música tem a nos dizer, já está tudo no jeito, então conferimos bem agora. Olha o cabelinho de índio dele, papacapim. Eu sobrevivi até aqui Tem uma história pra contar, eu vivi Dá uma olhada no pescoço, tem brilho, vivi, yes Sigo tranquilo, eu nunca tô no stress Deus vai guiar Viagem marcada é só com a ida De brandesses comédia com habilidade Muito chique, bebê, com essa lalá Tocando no Brasil, em todas casas Então aponta o fuzil, joga pra cima Fim de semana no Rio, dog e piscina Sabe que a 30 pra 1 muda esse clima Diamante rosê me deixa exalando a autoestima O perfume mais caro e o cabelo sempre alinhado O segredo do vagabundo é ter a bitch do lado Ela com a bolsa da Fendi carrega minha quadrada É bom que os fios não me passam Aqui não arrumam nada É caminhada, já faz 10 anos que eu tô na estrada E o fuzil? Já faz 3 anos que ele não me viu Quando tudo era um desafio Eu olhava e ninguém tava lá Vi o amor da minha mãe Em um pequeno gesto de olhar Já sabia Sempre soube no que há Quem diria que onde passasse a encanta Mergulhou nessa piscidão É tão molhado que parece piscina de natação Eu sei bem o que ela quer Do que ela gosta Só porque eu tenho dinheiro Várias me adoram Pontas soltas no cinzeiro Aldemar giro o ponteiro Cortando esses fofoqueiros De cabeça seguida eu sei que meu Deus vai guiar De viagem marcada é só com a ida De brandeces comédia com habilidade Muito chique bebê Com essa lalá Tocando no Brasil Em todas casas O que eu vou? Se eu ganhar mais uns 50 quilos Pela minha cabeçona Fico parecendo o John Favreau Caso você não saiba quem que é É o que faz o rap Rap Ah, ou o segurança lá do Homem de Ferro O cara é um péssimo ator Mas é um ótimo diretor Enfim, gente, olha só Vocês pediram muito pra eu fazer esse react aqui E essa é um tipo de música E pelo menos o que mostra ali O que a letra fala também Eu fico muito preocupado de falar coisa aqui E vim o exército das viúvas e tietes me encher o saco Vim gente aqui me insultar de tudo quanto é jeito Falar que eu tô com inveja do cara Porque eu não tenho o que ele tem Realmente, eu não tenho o que ele tem Mas, gente, de mim sei eu, sabe? Eu não preciso de vocês pra vir falar aqui Do que eu quero ou não mudar na minha vida É uma música que falou ali Faça o que quiser Só que essa música, ela mostra ali Ao mesmo tempo que ele fala da questão de Deus Você percebe que Fala de outras coisas ali Que vão um pouquinho Na contramão Daquilo que Jesus ensinou E, sinceramente, eu não sei o que dizer Eu fico realmente preocupado Em certas músicas aqui Falar E, por exemplo, teve até uma música Daquele cara NGC Dery A música lá Negói de Leite Que só tem mulher seminua O tempo todo Mulher seminua balançando a bunda O tempo todo Eu entrei assim Nem a Glocada Não, é uma outra Que eu fiz o react aqui E veio gente me atacar Porque eu falei A minha opinião sobre a música E Eu, sinceramente Quando eu quero Que peço vocês um react Eu quero uma música Que tenha Uma profundidade Pra que eu possa falar ali As minhas percepções dela E essa aqui, tudo bem O cara conseguiu O espaço dele Você viu ele ali Até fazendo foto com O Gabriel Barbosa Que eu me recuso Chama ele de Gabigal Me recuso É Gabriel Jogador, atacante do Flamengo Não sei porque Eu não vou com a cara dele Vocês desculpem E se você Gostaria de pagar pra ele Uma gulosa Uma chupeta O problema é seu Mas eu não Se falar de um jogador assim Sinceramente Deixa eu ver Um aqui Que eu Tenho uma extrema simpatia Nesse momento Jogando no futebol brasileiro Enfim Não tenho nenhuma Então é isso aí Porque se você fala De um jogador lá de fora Ah A síndrome do vira-lata Que eu poderia falar Muito bem Que do Engolo Kanté Que é um jogador Que sinceramente Eu Admiro muito Até pela personalidade E por certas atitudes dele Mas enfim Você tem que gostar Da merda que tem aqui no Brasil Não pode gostar Da merda que tem lá fora Os fiscais de comentário Então assim O cara venceu na vida Que ótimo Teve ali os momentos dele Que ótimo Que Deus prospere sempre A vida dele Ele consiga sempre ter ali E nada lhe falte Mas ao mesmo tempo Que sinceramente Essa música Não me trouxe Nenhuma Reação Por assim dizer Eu sei que Vocês às vezes Querem que eu faça um react Que eu fale alguma coisa Que eu Traga alguma mensagem Para vocês Gente Mas tem hora Que eu não consigo Tem hora Que realmente Eu não vou conseguir Por exemplo Fazer um react Igual da Da do Oruan Da do Chefin Que eu fiz aqui Terra Prometida Deus é o meu guia A do Lennon Que eu fiz aqui também Que eu esqueci o nome Mas que é gratidão Que eu achei bem legal Tem até um cara Que comentou aqui Que ele é a cópia Do Santi Uai que bom né Que ele tá copiando Um bom cantor Mas eu acho que não seja Ele deve ter uma linha De De música parecida Acho que não precisa ser Necessariamente Uma cópia Mas essa daqui Sinceramente E pra que não venham Me encher o saco Me atacar Me xingar Eu prefiro Não me comprometer É uma saída Covarde Pode até ser Mas cara Quando você Chega Quando você passa Dos 30 E percebe Que a sua vitalidade Não é mais a mesma Sua energia Não é mais a mesma Certas coisas Não são mais Tão importantes Em detrimento De outras Você pensa assim Cara Pensa o que você quiser Eu sinceramente Também não vou deixar De ser eu Uma vez que Particularmente Eu estou vivendo A minha vida E eu arco As minhas responsabilidades Então eu levo ela Do jeito que Deus assim o permitir Beleza? Então é isso gente Lamento desapontá-los Espero que vocês entendam O que eu estou dizendo aqui E nos vemos Nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui